Bom dia galera, bom dia youtube, vamos lá, o problema da grande maioria de ontem é que vieram pra pegar a calma, agora o cara vai passar o setup segunda-feira à noite, aí tá lá o maluco falando de psicologia, psicóloga junto, show de bola, o jogo fica doido, esse cara fica doido, fala o que meu, eu quero a calma, não quero saber de estudar não, eu vim aqui pegar o meu, então tchau, aqui não é o seu lugar. O cara vem babando, babando, chega a espumar o canto da boca, querendo a calma, aí chega aqui, o cara tá uma psicóloga junto com ele fazendo live, rapaz do céu, pensa no cara que fica doido. Eu queria ir na calma, miserável, não era isso não, eu gosto de cal, eu sou pedreiro, cadê o cimento? Rapaz, ontem pediu o indicador, né? Ah, porque eu quero indicador pra saber o que eu faço, aí o freak já falou, eu tô programando um, pronto, o judeu maluco. Sei lá, onde é que o freak tá programando aquilo, cara? O freak é freak, maluco, você quer entender cabeça de doido? Vai pro hospício, vai pro hospício. Quer entender cabeça de doido? Vai pro hospício, ó. Não vem, não adianta. Judeu malucão das ideias, não tenta entender não, tenta entender não que dá ruim. Tô falando no YouTube aqui. Ô, freak, você já tá aí, cara? Desculpa, hein? Bom dia pra você também. O freak é o doutor estranho. O freak é o doutor estranho. Pensa num cara que Estudou, 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 se dedicou, se dedicou, aí se tornou tão, tão fera naquilo que faz. Tão, cara, tão maluco no, na dedicação que É... Os caras do meio, os caras do meio, é, param pra olhar o que é que ele tá fazendo. Os caras param pra olhar, falaram, opa, por que que esse cara tá indo pra esse caminho? Pra você ter uma ideia, um dos primeiros meios de pagamento eletrônico no Brasil, esse cara tava lá, velho, desenvolvendo. Pensa. Lá atrás, quando... Tinha um servidor que não chamava nem Terra. Não era nem o Terra ainda. Imagina, antes do Terra, que virou o Terra depois. Aí, aí hoje o pessoal fala, ah, o PagBank. O PagBank, porque eu recebo pelo PagBank, a maquininha que pega pelo celular, que eu compro, que não sei o quê. Onde é que o PagBank começou? Lá atrás, com o Renato Friedstein. Renato Friedstein já tava fazendo meio de pagamento em 1998, cara. 1998, ele já tava falando, fazendo meio de pagamento online. Pensa. É o maluco do freak. Mas quem viu a live ontem aí, da galera? Ninguém viu a live ontem, né? Eu tô falando aqui, os caras nem assistiram a live. Todo mundo... Onde tava assistindo o Jornal Nacional, foi ouvir a Fátima Bernardes com o William Bonner. Ah, a Fátima Bernardes trabalha mais no Jornal Nacional, não? Largou do William Bonner? Caraca! Sério, não é mais um casal? O cara, eu gostava tanto deles. É tão legal ver um casal trabalhando junto, unido, assim. Tava vendo lacração no BBB. A única lacração que eu gosto de ver no BBB é a lacração da Petrobras caindo. Que aí é na BBB. Bolsa Brasil Balcão. Obrigado, Charles. Charles disse que viu a live, ó. Lá em cima. Amém, Charles. Amém. Tamo junto. O Eric Elisair também disse que acabou de assistir a live de ontem. Excelente trabalho. Obrigado. Tamo junto. Marcelo Teodoro viu, Marcelo Soares, o César Soriani, o Barros, a Soraya e o Márcio. A Soraya e o Márcio não vi se tem alguma coisa muito errada que não estava certo, né, cara? O Rudimar, Aldenir, Tracini, Tricolor, que é o Uigão, Márcio Souza, o Dibi, bom demais. Vamos lá, e aí? O que a gente não falou ontem que deveria ser falado? Subiu, Fuxia, falhou, desceu, voltou, testou, a Fuxia está de lado ali. Bom dia, Venâncio. Cadê o Tracini? O Tracini está aí, o Clayton está. O Marcos também está. Tem que ligar para o outro, um tem que ligar para o outro, acho que ligou hoje, acordando, né? Para poder chegar cedo. No entradia aí, de mínima máxima, hoje, 400 pontos. Pegando a mínima lá do fechamento lá, que foi no fundo lá, não deu. Deu, superou os 400. Vamos que vamos. Mercado lá fora subindo, quais as suas considerações? Mercado lá fora não está subindo. Mercado lá fora está o Dow Jones, a empresa Dow Jones, diz que as 30 maiores empresas dos Estados Unidos devem abrir caindo 0,2. A Standard & Poor's diz que as 500 maiores devem cair 0,1. A Russell diz que as 2 mil maiores empresas americanas com capital aberto na Bolsa devem cair 1,5, 0,1, 0,15. A Nasda diz que as empresas de tecnologias devem abrir caindo 0,1 também, lá nos estates. Enquanto isso, a Chetra, na Alemanha, diz que o índice Average, né? O Deutsche Average Chetra, que é o DAX, está caindo 0,56. A empresa CAC diz que as 40 maiores empresas francesas estão no 0,0. O FUTSI, na Inglaterra, diz que as 100 empresas inglesas na Grã-Bretanha estão caindo 0,14. Enquanto isso, o FUTSI também diz que na Itália, a média do índice italiano está caindo 0,55. E a Espanha, o IBEX, né? A IBEX diz que as empresas espanholas, as 35 maiores empresas espanholas, estão caindo 1,1%. No estranho mundo da Suíça, 0,16 de baixa. Ou seja, o mercado também caindo na Suíça. Em Maputo, para contradizer o resto do mundo, Maputo hoje está subindo 0,03. Perto da estabilidade, mas subindo. 0,03. Precisa ficar atento aí que o Maputo está em alta, enquanto o resto do mundo está em baixo. Presta atenção. Deve ser por isso que a Bolsa, que o índice futuro está trabalhando em 0,09 aqui, né? Porque o Maputo está subindo 0,03. Então, nós estamos ali, ó. O índice futuro, 0,01%, 0,02, bem perto da Bolsa de Moçambique. Deve ser isso. Se o Maputo subir, pode ser que a gente venha subir também, hein? Cuidado. Vai que o Maputo sobe para 1%, nós vamos juntos. Não é desnecessário, Marcelo. Desnecessário essa assinatura, tá? Não faz sentido, não. Tem notícia de graça na internet aí, para você ler, se inteirar, não precisa de nada disso, não. Você tem o Profit aí? Clica aqui, ó. Clica aqui, ó. Esse ícone aqui, ó. Mercado Report. Tá aqui, ó. Tem uma informação de monte aqui, para você ler, ó. Aqui tem informação de monte. Linha fúcsia do topo para o fundo. É isso aqui. Estamos trabalhando nela hoje. Linha azul do fundo lá, fechamento de ontem. Estamos no meio. Estamos no miolo aí. Vamos que vamos. Sobe trem. Topo, veio, teste do fundo. Sai para cima, teste do topo. No meio do caminho. Está fazendo o que agora? Tendência de alta, tendência de baixa. Tendência estranha. Nem para um lado, nem para o outro. Neutra. O cachoate. O cachoate. É, minha linha fúcs está com 300 pontos mesmo. No... Stockler estava certo. 400 pontos. Desce trem. Desce fio de uma rock e fuça. Fala, Márcio. Vamos que vamos. Caraca, 34 likes já. Eita. Obrigado. Obrigado, 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 obrigado. E aí, galera. O que vocês acharam de melhor lá na live de ontem? Já que vocês não disseram nada que deveria ser dito, que não foi dito. O que vocês acharam de bom lá? Que foi falado de bom. Falem comigo, por favor. Falem comigo. Falem comigo. Pode falar, cara. Digita aí. Não tem operação acontecendo agora, não. Está longe. Não tem pivô. Não tem nada. Escreve aí. O que você achou da live de ontem? O fundo aqui, um pivôzão. Um pivôzaço aqui. No fundo. Mas escreve aí. O que vocês acharam da live de ontem? Vamos. 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 Da e-trade não é jogo, é estudo técnico. É. Da e-trade é técnica pura. Ganância desmedida é a palavra-chave, tanto para nós quebrarmos no mercado, como servindo de isca utilizada pelos traders de palco. É. Os traders de palco vão usar a ganância com certeza, para te atacar e para te atrair. É isso que eles querem. O mercado, o mercado, na verdade, do jeito que ele é feito e do jeito que ele é tratado pelos traders de palco, isso aqui é uma espiral do caos, cara. É uma espiral sugadora de dinheiro de monte, né? Uma verdadeira espiral do caos. Porque os caras só vendem sonho, sonho. Vende mais sonho que seu manuel da padaria. Seu manuel da padaria, gostaria de vender tanto sonho, igual esses caras vendem. Soriane, gostei muito. É a verdade direto ao ponto, sem ilusão. Esse é o nosso objetivo. O que você achou da live, o que você pensou aí? Qual foi a mensagem que chegou para você? O que é que você entendeu? Você assistiu agora há pouco mesmo, disse que assistiu agora cedo? Já fala aí, já está fresca na cabeça aí na cachola a live. Manda aí. Márcio também, Tracine. Cadê? Marcos. Tenho certeza que estava lá. O Cleiton. Moro Bozu no topo ali. Moro Bozu no topo. O Cleiton. O Cleiton. Moro Bozu no topo ali. O Cleiton. Sobe trem, vamos, fúcsia neles, vamos choque, vamos choque, vai do céu, choquinho, 0,2 de alta, é, está explicado, Maputo já está subindo, Moçambique já subindo, 0,2, aqui 0,18, estamos seguindo os caras mesmo, e eu estava zoando, vendo as perguntas do grupo, se vê que muitos perdem dinheiro, achei boa a live, para que vejam que há como desacelerar, parar de perder e começar a aprender o simples que funciona, obrigado Soraya. Vamos lá, vamos lá, Marcio, tudo foi bom, falou que é preciso saber o que está fazendo, especialmente o que não fazer para vencer no mercado. Show, vamos trem, faz uma consolidação aí para não operar o seu hoje, vamos, vamos. Tracine, começar a semana sobre psicologia, muito bom, psicologia é fundamental para o trade, desenvolver a mentalidade de profissional, obrigado. Isso aí. Isso aí. Rogério, expondo verdades como sempre sobre o mercado, espaço para amadores apenas na estatística da FGV, para viver no mercado tem que fazer de forma profissional e se conhecer bem também. Isso aí, cara. Esse é o principal objetivo do processo de crescimento. O principal objetivo do processo de crescimento. E aí eu vou pedir um favor, nós estamos com 48, se puderem deixar o like, por favor deixem um like aí na live, que ajuda a chegar para mais gente. Ah, você esteve na live e fez uma interação, vai chegar para mais pessoas igual a você essa live, pessoas que têm as mesmas aspirações, as mesmas vontades, os mesmos desejos de crescer, de se tornar vencedor no mercado, de se tornar uma pessoa com futuro, um ganho com consistência. A interação, você deixar o like aqui, faz com que o Google, dono do YouTube, entenda que pessoas igual a você podem se interessar, que têm o mesmo hábito de navegação que o seu, possa se interessar pelo mesmo assunto que você. E aí possa vir parar aqui, né, e não em lives que vai fazer ele ser enganado, né, então pode trazer mais pessoas para vir aqui com a gente, tá? Então, eu acredito que ajuda bastante chegar em mais pessoas, chegarem mais pessoas que queiram fazer das suas vidas algo profissional e vencedor no mercado financeiro. O mercado está bem volátil, não deixando nenhum ponto de entrada até agora, né, bastante zig-zag aí, né, se sobe e desce aí do mercado, não sabe se fica positivo, se fica negativo, se ajusta para cima, ajusta para baixo. Teste do topo aí do 120 de novo, no índice futuro pelo menos, né, então 120, um topo bem forte, uma condição forte de alta aí do topo. E vamos que vamos, dúvidas, sugestões, por favor, chat está liberado, fiquem à vontade, falem, falem comigo que a gente vai tentando trazer a informação para vocês aí de qualidade com tranquilidade. O que está faltando? Vamos lá, vamos conversar. Falem comigo. Altenir, percebi que alguns colegas que ainda não te acompanhavam, achavam que você já iria chegar dando alguma fórmula mágica. Cara, cara, eu tenho, eu dou fórmula mágica todo dia de manhã aqui nas lives, caixote e pivô. É a fórmula mais mágica que existe no mercado financeiro. Caxote e pivô. Formação de caixote, formação de pivô. Maluco. É mágico, é mágico, é mágico, é mágico. Caxote, caixote e pivô certinho, bonitinho, acontece no mínimo uns 10 por dia. No mínimo uns 10 por dia. E ó, 10 por dia para você operar com a chance de ganhar em 7. Pensa. Pensa como é mágico. Pensa como é mágico. a importância da abertura poder correr do pregão depende se abrir em gap ele é muito importante senão ele faz parte de um conjunto de segmento continua seguindo o mercado do dia anterior o que importa na verdade não é nem a abertura né o que importa na verdade é o o topo e o fundo e o movimento a partir dessa condição de topo e fundo a abertura e o fechamento está inserido nesse contexto olha fechou no meio do caminho ou abriu no meio do caminho por abril no topo abriu lá na máxima e só caiu isso é importante você entender que ele abriu aonde abriu na máxima ou abriu na mínima com gap ou fechou na máxima do dia anterior e aí a abertura veio abaixo então aquilo que ficou sendo máxima ou mínima do dia isso é importante abertura e fechamento ela é importante quando ela é topo ou é fundo se não for topo não for fundo é só parte de um processo de continuação é só parte de um processo de continuidade mercado de lado a tendência neutra total entre os 120 e 119 500 totalmente de lado especulando total giro total cemitério de malandro aí eu acho que vai subir agora eu acho que vai cair não porque agora eu acho que vai subir porque agora eu acho que vai cair agora eu descobri a mecânica está batendo aqui nesse fundo do 500 e e 80 e tá subindo ele bateu uma bateu duas eu vou comprar agora vai tomar stop você acha que entendeu a mecânica no mercado ele vai lá e faz o que fundo novo para te topar porque que todo mundo viu aqui ó subiu foi lá bateu bateu aqui embaixo subiu de novo voltou aqui o todo mundo falou o que a não eu vou comprar aqui agora rompimento dessas velas aqui porque eu tenho certeza que ele vai lá testar lá em cima de novo você descobriu a resposta né mercado mudou a pergunta que ele fez ver aqui estou por todo mundo segurou provavelmente vem voltar para testar a mínima aqui do 400 pontos e descobriu a resposta hum tá ele mudou a pergunta bem-vindo ao mercado financeiro é assim que funciona e aí 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 Pessoal ontem mandou bastante Bastante pergunta Tomou choque na fucsia de cima Aqui do topo O pessoal mandou bastante pergunta lá nos grupos Cara Tem bastante grupo lá Bastante grupo Do whatsapp E assim, veio umas 5, 6 perguntas em cada grupo Bem legal Bem legal, o pessoal Interajou bastante Mandou bastante Bastante pergunta Teve os de sempre Que vem pedir desconto antes mesmo de saber o preço O cara, não Porque eu já não tenho dinheiro O outro, ah porque eu perdi muito dinheiro O outro, ah porque eu gastei 20 mil reais em curso O outro veio, ah porque Eu comprei o curso do fulano Do ciclano do Bertrano E agora eu tô vendo que o seu É o melhor caminho E não sei o que Chororô lascado rapaz Nos grupos Não foi nenhum não Foi em todos Em todos os grupos Os caras chorando Que Gastaram muito dinheiro Com trader de palco E eu com isso 100 mil pago Meu curso Ainda sobra dinheiro Dá troco Tem troco ainda Não se preocupe com isso não 100 mil reais Compre e sobra dinheiro Não é não Odener Fala a verdade O Márcio Márcio Campos O Comim 100 mil Compre o curso Sobra dinheiro ainda Com certeza Um troquinho ainda De volta Desce trem Vamos lá 119,500 É logo ali Venha O mais em conta Que tem É o fractal 358 Certeza O problema Do fractal 358 É que ele não parcela Pensa Num curso Gratuito Não parcela Tem que ser a vista Tem que ir lá E se inscrever Até a próxima vamos filho da honk fuça desce trem vamos é no 500 eu já falei que seu lugar é no 500 fica embaçando não tá doidão é vamos lá vamos lá galera vamos lá caixote tem um big aí né 1 2 3 4 5 6 aí já fucsia abaixo ali vamos que vamos desce 500 aí falei que seu lugar era aí no 500 miserável foi se tome pancada a pancadaria agora chegou agora chegou de vez aí toma choque ponto de falha né toma choque ponto de falha da linha azul tomou choque ali na ponto de falha vamos preocupa não 350 a gente espera desce filho da honk fuça vem trem pulou sua ordem soriane eita lasqueira dona maria quis ficar de fora desse esse não era para ficar de fora não esse era caixote no na formação do fucsia não pensa eu tenho um caixote tem a formação de um caixote quando termina 400 pontos na fucsia tem um caixote com formação de fucsia rompimento da fucsia dá uma linha de 400 pontos e aí o cara alvo pelo menos o teste de consolidação o teste de movimentação aqui do da 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 linha azul onde 76.8 entre 70 e 78 e 90 por cento exatamente nessa região vamos ver é a zona de teste ou vem na linha azul que era o fundo de 100 por cento então era 480 410 eu tô fazendo uma venda aqui no 500 e nem no 500 nem no 500 não era e era quanto que tem aqui e era no fundo era no quem é 50 45 e 45 para dar mal 85 e deu 60 pontos então tinha espaço para pegar um alguém de 50 aqui até se brincar alguém maior 50 pontos tranquilo ponto de ponto de operação caixote caixote no rompimento da fucsia caixote no rompimento da fucsia aí ó os caras que é fórmula mágica que é fórmula mágica aí a fórmula mágica acabei de passar uma fórmula mágica agora setup vencedor caixote na formação da fucsia então é isso aí uma linha azul desce trem desce trem 350 né linha azul tá no 350 350 350 350 vamos fio da rock fucsia quer mais do que isso só pegando no mouse dos caras pois é cara mais do que isso só pegando no mouse mesmo não dá não dá pra imaginar de outra forma o cara fala caixote tô te esperando nos 500 mais do que isso só se pegar no mouse do cara e fala daqui que eu vou vender pra você vai coisa de louco coisa de louco é e a a a a a a a Olha aí, subindo, respirando, tensão, zerando, né, zerando perdas e ganhos, 0 a 0, agora fiquei curioso, a bolsa de Maputo está subindo ou caindo? Cadê, 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 006, hoje estamos trabalhando junto com os caras, brincadeira, Rogério é o único professor preocupado com o dinheiro do aluno, ao invés de ficar falando de ganhos fabulosos, ensina a não perder, esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é mudar a vida das pessoas para melhor, como? Através de educação, gratuita, de manhã, segunda, quarta noite e nos intensivos, né, De forma gratuita, de forma paga, claro, através de cursos, através de cursos com qualidade e muito conteúdo E através de acompanhamento, as três formas que a gente tem, então gratuito, pago e acompanhamento Somos equipe hoje, né, Rogério, hoje não é mais um professor solitário, é uma equipe E a equipe trabalha para que a vida das pessoas que estão com a gente seja melhor, muito melhor do que antes de conhecer a gente A gente quer mudar, mudar a vida das pessoas para melhor Desce trem Vem, filho da honra, que força Vamos, trem Não consigo operar scalper, me apavoro todo e acabo fazendo muitas operações Usa o fractal para identificar os pontos de parada de preço apenas Cara, é uma... é um padrão, é Se você não consegue fazer scalper, não faça Por exemplo, em side candle Né, quatro minutos Ele é um... uma operação de tendência Agora, se você faz uma operação de cinquenta pontos E não consegue parar Porque fez uma operação de cinquenta pontos Duas operações vencedoras Ou tomou um stop de cinquenta pontos, ali de oitenta pontos Tomou um stop fazendo scalper Não consegue parar O problema não é um mecanismo operacional Não é porque é scalper ou tendência O problema aí está no psicológico Foi o que nós filmamos na live de ontem O problema aí é um entrave psicológico Não tem nada a ver com operacional E tudo a ver com a cabeça Infelizmente, as pessoas Nós acreditamos Que trabalhar na bolsa de valores no mercado financeiro É... a gente trabalha com números Ah, nós trabalhamos com números Eu trabalho com matemática Eu gosto de matemática Não, cara Você trabalha operando os números Mas o seu trabalho aqui Para você se dar bem Você precisa de estrutura psicológica Muita estrutura psicológica Como é que se cria isso? Estudando e sabendo exatamente Os pontos de maior vulnerabilidade Que apresenta Aonde é mais vulnerável Aonde tem mais risco Aonde tem mais perigo De dar errado E é aí que entra o fator psicológico Você identificar que você Pô, se eu fizer scalper Eu não consigo parar Já é um grande feito Não faça Não faça Mas O fato de eu não fazer Porque eu não consigo parar É algo que eu preciso melhorar É algo que eu preciso entender e estudar Usar os fractais como pontos de paradas de preço Tudo bem Eu também uso eles como pontos de identificação de parada de preço E eu acho que o fractal é isso Ele mostra exatamente isso pra gente Pontos de parada de preço Ele não mostra outra coisa não Ele mostra exatamente pontos de parada Por exemplo 9,55 3,55 Era o ponto de parada Por que? 600 pontos Linha azul Tomou choque na linha azul Será? Que era ponto de parada? Será que o fractal de 600 pontos Mostrou exatamente onde o preço ia parar? Será que ali na fúxia Quando ele veio Fazer o terceiro fundo E ele rompeu E tomou o choque ali no 550 Né? Que era 555 Ele tomou o choque na linha fúxia Será que porque era o fractal? Ah, mas ele só para ali Porque eu coloco as linhas Né? Deve ser isso Eu faço os cachotinhos Então ele para nas linhas Porque ele não consegue romper Né? Ele chega ali E toma choque na linha que eu coloquei O preço sabe que o Rogério está traçando linha Para ele parar dentro Deve ser isso Né? Já pensou? Eu também identifico o uso fractal como uma identificação Né? É mágica Como dizia Como diz Carlos Dibi É bruxaria Né? O bruxo As suas linhas estão fazendo o preço parar O que eu faço? Eu falei Tira a linha Né? Tira a linha do gráfico Aí o preço não para Vai parar do mesmo jeito Por quê? Porque é medir o movimento do gráfico E bateu aonde ali? Linha azul Na linha azul Ele chegou Foi na linha azul E a outra musiquinha para cantar na linha azul ali é Olha a sombra Olha a sombra 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 Olha a sombra Olha o tanto de sombra que tem aqui Sombra Olha a sombra Bruxaria Fractal é bruxaria Marli é mágica É as linhas mágicas Então o pessoal quer fórmula mágica Diz que queria que eu passasse a fórmula mágica ontem Eu passei a fórmula mágica hoje Que é o caixote E outra fórmula mágica é as linhas Fuxa Azul Abóbora Fractal 358 Deve ser por isso que o negócio A live chama Mercado ao vivo com fractal 358 Deve ser isso Não tenho certeza Mas eu acho que foi por isso que colocou esse nome E eu acho Não tenho certeza não Mas eu acho que é isso Vou colocar a linha Laranja Ou Abóbora O abobrão aqui Vamos 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 Dar uma encolhida no gráfico Desce 119 É logo ali Vamos 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 Segundo o Marcos Soares O Marcelo Soares ali Já mudou até a cor da linha Mas continua respeitando Pois é, eu já mudei a espessura da linha Já mudei a cor Já mudei de linha pra caixote Pra retângulo Pra triângulo Já mudei de tudo, mas não adianta Continua parando no 400, continua parando no 600 Continua fazendo mil pontos de média Não sei mais Não sei mais se eu coloco Coloco outra cor Se agora é pontilhada Se não é Se é segmento Vamos ver o que a gente consegue mudar Nessas linhas aqui É estranho Essas linhas funcionam Falar nisso, hoje a noite Hoje a noite tem aula 2 Da semana Do day trade profissional Do nosso intensivo aí Do day trade profissional Né Porque As pessoas acreditam Que day trade Day trade é jogo Por que Porque as pessoas acreditam nisso Né O que é necessário pra dominar A expectativa operacional no day trade O que eu preciso pra dominar As minhas angústias Os meus anseios As minhas As minhas preocupações operacionais No No day trade Como é que eu faço isso Né Como é que eu procuro Como é que eu acho essa Essa vibração Como é que eu entendo Esse processo Né Quando eu olho Por percentual Percentual Né Ou Porcentagem Que o Que o Day trade me dá Sobre o meu patrimônio Fica mais fácil Eu entender as operações Fica mais fácil Eu Gerenciar O meu operacional Ou não Né É uma das coisas Que eu quero falar hoje Conquistar as posições Pouco a pouco Por exemplo Eu começar com um mini contrato Em um modelo novo de operação Em uma técnica nova Em um jeito novo De operar Será Que isso Melhora o meu desempenho No longo prazo Né Eu começar com um mini Pra subir pra dois Pra ir pra cinco Pra chegar em dez Será que essa é a fórmula mágica Pra ser O vencedor No mercado financeiro Será que essa é a fórmula Que você ganha dinheiro De verdade Né Conquiste suas posições Conquiste suas posições De uma matéria Que eu escrevi Na corretora Que eu trabalhava Antes Que chamava Conquiste suas posições Deixa eu ver se ela está lá ainda Tá lá Ainda está lá Digita no google aí Conquiste suas posições Rogério Araújo Pare E conquiste as suas posições É o nome da matéria 4 de setembro de 2014 Eu escrevi isso 4 de setembro de 2014 Os caras não apagaram a minha matéria ainda Que bom Sobe trem Pivôzinho Sobe trem Vai filho Que força Aê Vamos 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 Mais um pouquinho Mais um pouco Aê Já dá pra falhar Isso aí Fúcsia Já dá pra falhar aí Sombra Isso Show de bola Fecha Testa ele A máxima E vamos ver o que você faz depois Horário Escreptológico 5 minutos pras 10 Horário de fazer merda Horário que o mercado Fica volátil E só dá a cagada Uma atrás da outra Pra ser mais exato E preciso Bom dia Hoje aqui é a oportunidade de ver pela primeira vez um dia de mercado Um dia bacana Ô Viviane Seja bem-vinda Né Seja muito bem-vinda Assisteu a live ontem né Viviane Na psicologia né Eu vi você por lá também No chat Seja bem-vinda Eu acho que você vai gostar Bastante Eu acho que tem bastante conteúdo Legal aqui Pra gente Ir passando E trocando ideias Né Como a gente já conversou lá O mercado financeiro É Vai muito além Vai muito além De uma simples aposta Um simples Vamos aqui que dá certo Né Existe estratégias Existe Conhecimento Existe técnicas Que a gente coloca em prática E eu acho que isso é É bem legal Seja bem-vindo às lives aí É Muito bom vê-la Por aí Soraya Alvarez Bora dar like pessoal É Faltam um por 50 ali Ô Soraya Vai chegar no 50 de novo Chegar no 50 Bom dia Thiago Thiago Araújo Quer ser meu primo a qualquer custo Cara É só você começar a ganhar dinheiro Começa a aparecer primo Pra todo lado Né Coisa de louco Nesse no cara Que já manda mensagem Falando sobre mim E aí primo Tudo bem Cara sério Eu sou pretinho Véi Cê é branco Sair do forno depois É isso Desce trem Vou ouvir sua mensagem Lá Thiago Tô à disposição Cara Tô à disposição Tchau 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 Se eu gosto de praia Depende Se tiver Passagem de avião e hotel de graça Eu gosto Não é pergunta Ai ai Subiu no ponto de falha Linha azul do topo Vamos ver se continua Se segura aí ou se vem Abaixo Aparentemente sem força comprador Força de venda Os mercados abrindo em queda Bem perto do 0 a 0 Algumas empresas Mas já vindo pra queda As outras aí 0.2, 0.1 Mercado já Trabalhando ali com a expectativa De baixa As 30 maiores Medida pela Dow Jones Tá em 0.2 de queda As 500 maiores Dos Estados Unidos Medida pela Standard & Poor's Está em 0.2 de queda As de tecnologia E setores tecnológicos Medido pela Nasda Tá caindo 0.1 E as 2 mil maiores nos Estados Unidos Medido pela Rússia Está caindo 0.2 também Alemanha Caindo 0.6 França 0 a 0 Inglaterra 0 a 0 Itália caindo 0.6 também Espanha caindo 1.1 Nesse momento Bolsa de Maputo Moçambique subindo 0.8 Tem que falar né cara A bolsa mais importante do mundo É a de Moçambique Sinto muito Quem não conhece Tá perdendo dinheiro Por não conhecê-los Fazer o que? Ironia na frase Ironia na frase Senão Dona Gra me dá um peteleco aqui Dizendo Você tá mentindo pras pessoas Tá falando que a bolsa de Maputo é importante Não vale nada Daquela desgraça Ah tá bom Desculpa Avisei Ironia na frase Desce trem Vamos lá Perde a linha azul Aê Vai Vai filho do arranque fuça É lá no 950 119 mil 118 950 Vai trem Abaixo Abaixo Para baixo Abaixo Abaixo O que importa Desce Fio do arranque fuça Mínima nova Mínima nova Temos mínima nova Santander abriu subindo 0.21 Bovespa no 0 a 0 Só santander Só santander abriu até agora BR foods ainda fechada JBS Via Varejo Logos Renner Magalu Lami MRV Gafisa Gafisa Cirela Semig Elete Cesp Itube Bradesco BBAS TSA SUSB Embraer Vale Vale Abriu Subindo 0.7 Lojas Renner Subindo 0.2 MRV Caindo 0.3 Siderurgia CSNA USE Minas Gerdau Metal Ainda fechadas Amo trem Cadê a IBOV Amo trem IBOV No 0 a 0 Literalmente 0,01 De queda 0,07 Agora de alta Amo lá trem Amo lá Amo lá Amo só começando Aberturas Os leilões Moendo Os leilões Estão moendo Amo sóี Amo só Amo só Amo só Amo só Deixa eu ver. Desce, filho do arranque e fuça. Vamos, trem. Uhul. Desce, trem. Desce, trem. Desce, trem. Desce, trem. Desce, trem. O nosso peito vagunil, O nosso chula na terra, Na armada do Brasil, Vamo o trem, Desce trem, vamos? Vamos, vamos Ibolezma no 0x0 Agora zerou de vez Por que que o Ibolezma Zerou de vez? Por que o Ibolezma zerou? Renner cai no 0.2 MRV cai no 0.4 CESP cai no 0.3 Quem está subindo? 0.8 0.7 A Vale É, pronto Achamos o contrapeso Ibolezma no 0 E aí Quem abriu? 0.0.4 Quem abriu? Quem abriu? Para puxar para cima Não mudou nada lá em cima Santander Santander subiu um pouquinho 0.2 Com 0.8 Bolsa em 0.5 NNMV e CESP Segurando Show de bola Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não esqueçam Não esqueçam Hoje à noite Não esqueça Não Tá certo que nós vamos lembrá-los Lembrá-lo-emos Da live Da live Então hoje dia 9 9 de fevereiro de 2021 Às 8 horas da noite Falaremos Como ter lucros consistente Ou você domina o day trade Ou ele domina você Então é hoje É hoje É hoje É hoje É hoje Que nós vamos falar de day trade profissional Não perca Não perca Estreia hoje No circo do youtube Aula número 2 Como ter lucros consistente na bolsa Day trade profissional Ou você domina o day trade Ou o day trade domina você Venham, venham, venham todos Venham, venham todos Ver o palhacinho Bora lá Bora lá Abriu O mercado abriu quase que todo já Agora abriu E bolezmas Caí no 0,16 Por que o iboleismo Está caindo 0,16 Usiminas Gerdal Gerdal, metal e CSN Subindo 1% No caso do dólar Mineração Vale e Bradesco participações Trabalhando com 0,8 Na média aqui Dá 0,7 Influência no Ibovespa Quem está puxando para baixo Para a Petrobras Então para o índice Para o índice Está caindo Petrobras 0,21% Isso representa 0,1% Ali do Ibovespa Vem sendo puxado Pelo setor de Construção civil Caindo 0,8% Com a Gafisa Puxando mais Em 1,3% Em 1,3% E aí quem tenta segurar um pouco É o comércio Varejo Que está com 0,0% 0,10% Não está influenciando muito O Ibovespa Mas segura Para que ele não caia mais Então aí o Ibovespa No 0,10% Negativo 0,16% Por aí Brasfoods E JBS 0,5% Mas influencia só 0,1% No índice Então Acaba não trazendo Muita força Para tirar o Ibovespa Do negativo Quem precisa melhorar E aí o Ibovespa Sai do negativo É o setor de Siderurgia e Metalurgia CSN Osiminas Goal Gerdau E o setor bancário Está muito próximo De 0,0% Se o Construção civil Varejo E o setor De intermediários Financeiros Que são os bancos Subirem um pouquinho A bolsa Fica positiva Agora se Os mercados Financeiros Os agentes Financeiros Continuarem Caindo Que estão 0,04 0,44 De queda Agora 0,57 A tendência De puxar O Ibovespa Abaixo O Ibovespa Que acabou De querer respirar Ali no positivo Deve ser puxado Abaixo O setor financeiro Ali Já puxou de volta No 0,20 Tá vendo E o Construção civil Também puxando 1,2 1,3 De queda Já representando 0,2 Aqui de influência Beleza Então o que está acontecendo É isso O mercado Sofrendo um pouquinho No setor No setor No setor de intermediação Financeira Os balanços Vieram bons Mas porém Um pouco abaixo Do que a galera Esperava A construção civil Ainda meio apreensiva Se o dinheiro Vence Não vence O mercado Vem de fato Crescer E sofrer Uma desregulamentação Que é o que a gente Está esperando Que o governo Faça Que tenha essa Independência Maior Do banco Do banco Central Podendo Melhorar A condição De crédito Doer Em fluxo De capital E empresas De siderurgia Sofrendo Um pouquinho Com a importação De alguns Insumos Mas ganhando Muito mais Dinheiro Com o dólar Se mantendo Acima de 5,20 5,30 É o ideal Para que eles Consigam faturar Um pouquinho Mais Então isso Ajuda o setor De siderurgia E metalurgia Favorece Um pouco Petrobras E o petróleo Influenciando Lá fora Uma alta Preços Dos combustíveis Aqui Dentro Forçando Um pouquinho A lucratividade Da empresa Um pouquinho Para cima Mas precisamos De fluxo De dinheiro Em investimento No mercado Então o mercado Como um todo Trabalhando Aí perto Da estabilidade De novo Setores De construção Civil Intermediários Bancários E varejo Segurando Segurando O mercado Tentando Empurrar O mercado Acima Temos Metalurgia E siderurgia E extração Mineração Ali com Brape E vale Também Tentando Empurrar Na alta Querendo Ganhar Dinheiro Para cima Tentando Tentando Fazer A alta Acontecer Espero Que tenham Tido Uma ótima Manhã Tivemos Duas Operaçãozinhas Muito boas Uma Linda Maestrosamente Desenhada Com Possibilidades De gritos E tudo mais Festividades No final Agradeço A participação De todos Espero Vocês Hoje À noite Às 20 Hora Para A gente Fazer A aula Número 2 Do Intensivo Da Semana Day Trade Profissional Uma Semana Então Hoje A gente Às 8 Horas Da Noite Como Ter Lucros Consistentes Como Você Ter Lucro Consistente No Mercado Financeiro Na Bolsa No Day Trade Espero Você Às 8 Da Noite Com Certeza Estaremos Lá E Vamos Trazer Conteúdo De Muita Qualidade Para Você Um Grande Abraço Fiquem Com Deus E A gente Se Vê Mais Tarde